Policiais militares prenderam na madrugada de quarta-feira um homem de 43 anos pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu por volta de 5 da manhã. Os policiais também apreenderam cocaína, crack e uma quantia em dinheiro. Tudo começou com uma denúncia via 190, a qual o solicitante informou que havia um homem em uma motocicleta comercializando drogas às margens da rodovia PR-323. A equipe deslocou até o local, fez o patrulhamento ali, não encontrou ninguém no primeiro momento e avistou um indivíduo empreendendo fuga ali para dentro do motel. A equipe foi seguindo o indivíduo até o motel, o indivíduo deu a volta, falou que estava ali para realizar um programa, só que estava sozinho, não tinha ninguém com ele. E aí ele empreendeu fuga da equipe, deixou a moto no chão e saiu correndo. Pulou na casa de populares aí, a mulher lá, a vítima, saiu correndo, chorando. A equipe foi atrás procurar ele, ele estava agachado embaixo de um trator ali escondido, próximo a John Deere, e veio para cima do policial ali, que tentou pedir para ele parar, verbalizando tudo mais, ele não parou. Foi obrigado a usar a força contra ele e mobilizar o indivíduo aí. Na abordagem, o homem ainda teria passado um nome falso aos policiais, que após busca pessoal e checagem documental, constataram seu verdadeiro nome. Com ele foi encontrada a quantia de R$ 881,00 em notas trocadas, uma pedra de craque e uma bucha de cocaína. Aparentemente ele estava bem alterado, trouxe ele para a delegacia aqui, foi encontrado seis gramas de craque e sete gramas de cocaína, e uma quantia alta ali em dinheiro, aproximadamente R$ 850,00. A motocicleta CB300, conduzida pelo suspeito, foi recolhida ao pátio do 25º Batalhão da Polícia Militar, por possuir débitos referentes à documentação. A resistência, ele empreendeu a fuga, jogou a moto em cima da viatura, resultando em muito trabalho para a equipe, mas foi logrado o êxito na contenção dele. O suspeito já possui antecedente criminal pelo crime de tráfico de drogas. Foi apreendida, junto com a droga e o dinheiro.